Valendo! Globo carregado, embaralhando, 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0. O sorteio da Loto Mania já começou. Bola amarela, 62. Amarela número 62. Bola preta, 67. Preta número 67. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil. Bola vermelha, 51. Vermelha número 51. Mais uma dezena chegando. Bola laranja, 99. Laranja, 99. Bola preta, 37. Preta número 37. Foram sorteados os cinco números, faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola laranja, 49. Laranja número 49. Bola verde, número 13. Verde, 13. Na Loto Mania você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola preta, 97. Preta, 97. Mais uma dezena chegando. Bola rosa, 66. Rosa, 66. Calma, você ainda tem chances. Bola cinza, 68. Cinza número 68. Foram sorteados os dez números, faltam dez. Bola cinza, 38. Cinza número 38. É o sorteio da Loto Mania. Você ganha prêmio com zero acerto. Ganha também a partir de 15 acertos. Bola vermelha, 81. Vermelha número 81. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, 79. Laranja número 79. Tem Loto Mania segunda. Tem Loto Mania quarta. Tem Loto Mania sexta. Bola rosa, 06. Rosa, 06. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola marrom, 34. Marrom número 34. Já foram sorteados os quinze números. Faltam cinco. Bola amarela, 52. Amarela número 52. Estamos na torcida. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola azul, 55. Azul número 55. Depois do sorteio da Quina, do sorteio do Super 7, do sorteio da Dupla Sena. Loto Mania. Bola marrom, 84. Marrom número 84. Falta pouco. Mais uma dezena chegando. Bola azul, 85. Azul número 85. E pode ser agora, este prêmio pode sair para você. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola branca, 60. Branca número 60. Os 20 números sorteados no concurso 2659 na Loto Mania foram... Confira comigo. 62, 67, 51, 99, 37, 49, 13, 97, 66, 68, 38, 81, 79, 06, 34, 52, 55, 84, 85 e 60. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.